Laos António Manuel Suárez, Nihacarac, Atufotian, sae nudar a autoridade local ca sefe aldeia, Licarapoma, Hudi Laran, maibê comandade Ihaldeia Refere, mactau confiança, Hudi Hili Nia, sae liderança Ihaldeia Refere. Haneça na autoridade local, durantene, António sempre faça atenção bane comandade Nemoriz, ia qualquer situação. Ia quarta semana, António Fuancanec, Tohamonu Matambén, ia público, e o público, e o público, e a população, 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 matambén sefe aldeia Licarapoma, Hudi Larané, ha fanu no loke, maibê comandade Nifua, no laran, hodifo apoio humanitario, ba comandade Hudi Laran, nebe dadáune, terus, no helahumatambén, tambaham la Iha, hos sentimento humano, no domine be bot, equipa zemen hadomi, nebe durante, fó apoio, baimacbiet la exira, tundireita hodifo apoio, necessidade básico, ba comandade Iha Hudi Laran, autoridade local, no comandade aldeia Ruané, fó agradecimento, bapoiu nebe, mak ekipa zemen hadomi ofrecer, onabasira. amifo obrigado barak, ba sa maung bo, tirao si zemen, mai fo azuda ba ami, apoio ba ami, amifo obrigado barak, amifo agradecisi, faborne be, fo azuda amifo. Né, hauatu, fó respostar, bapoiu, torrenta teves, tamba, halerik, e danne, resultado positivo, teves mai, kumderne, laus den rotu, sira, bit like, falo kongiak sira, aile, 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 nebe, zemen responde, sira joventud intelectual, mauninu, minu, pereira, o moncindu sira, o hendorite, oiton, mai, sira, 40 persoas, nebe, oi, simu, agora, dadao, kita bot sera, sire, mai, tantudu, nintane, hau, no, hau, kumdadirne, a tu, sire, ba, tira, li, ba, zemen, amiciru la pele. Sefi equipa zemen hadomi, argentina, cardozo hateten, programen ekipa zemen hadomi, serviswa mutu ko banku mandiri, ho, difu, apoiu bakum narek ditlaik sira. Maidan aram program zemen hadomi, mabe, ho, situsang agora, o, ini, hanesan, asang solidaridade, nebe, jemen, halo, hamutuk ho, banku mandiri, ho, difu, itinia, asang solidaridade, ba, itinia, maalukumindade sira, nebe, agora, dadao, hassau, situsang, ita, labed, haribak, kuantidat, barak, ituang, maybe, ho, ituang, nebe, jemen, ho, banku mandiri, ofreste, pelomenus, bele, fona, ajuda, bakum narek sira, durante, lorong hiranya lalana, sira, bele, aguenta, hodunine, ite, bele, hentan, desizan, ruma, ho, si, parte, kompetente, nesan, goberno, parte, sire, seluk, oba, apoi humanitariune, equipa, Zemen, hadomi, fo, baumakain, hitunulu, ihaldeya, dikarapoma, hola, loran, hudilaran, abraunamral, maxi, fraga, Zemen.